Tá piscando, tá gravando Into the night Desperate and broken Acabei de comprar uma torneira Com saída dupla Ó, tem um lugar específico De protagem Tive que sair lá do meu bairro Pra vir comprar aqui Porque lá Ah tio, presta atenção hein O cara vai saindo rapaz Não olha nada Sair lá do meu bairro Porque ninguém resolveu meu problema Vou por lá Vou pegar uma encomenda e subir Aqui eu tinha que ter uma faixinha aqui Exclusiva de moto, tá vendo Na hora de parar E assim como São Paulo tem aqui Posso estar com muita moto, cara Vou pegar uma encomenda e subir A gente sobe antes de acabar a bateria Pedestre tem que atravessar na faixa Tá perigoso Olha lá Parar neste lado dupla Vamos lá Bom, vou fazer um box aqui de um capacete que eu comprei da China, chegou hoje, o objeto foi tributado pela Receita Federal e entregar ao destinatário mediante recolhimento do valor indicado, não passou batido pela alfândega, olha lá, ele declarou 24 dólares, mas infelizmente 24 dólares, mas infelizmente a Receita não, ela não entendeu que a mercadoria custava 24 dólares e infringiu a regra de que a mercadoria que tiver o preço abaixo e inferior a 50 dólares não pode ser taxado, ou seja, não adiantou nada. Vamos abrir? Complicado, não adiantou nada. O que adianta essa regra então se abaixa 50 agora, não é taxado. Aqui, conclusão, o valor que eu fui taxado, R$ 101,00, R$ 101,00. O capacete é um de ecai, não demorou 60 dias para chegar, demorou aproximadamente uns 30, 40 dias no máximo, depois eu vou pegar a data certa. O capacete é bonito, comprei na cor azul, vamos ver se o vendedor vai mandar certo. O negócio é bem embalado, bem quebrado, a culpa não é do vendedor. O capacete é um de duas viseiras, ele é escamuchável, o capacete desse modelo que eu comprei aqui é R$ 450,00, e o mais barato. O capacete desse modelo aqui é de até R$ 700,00. O capacete do bolho. Vamos cuidar para não quebrar as duas viseiras. Vamos cuidar para não quebrar as duas viseiras. A gente também tem a viseira vinteira. Ou seja, antes da alta do dólar, valeu a pena porque o mais barato custa o bolho. R$ 450,00. Caraca! Bonito, hein? O capacete bonito. Olha o cheiro no capacete. Ah, parado! Então, dá só uma olhada no naipe. do capacete do capacete. Lógico que não é um capacete, né? De marca, LS2 e tal. Um capacete barato, mas com aquilo que eu precisava. Viseira. Viseira. Escamuteável. Rapaz! Que coisa mais linda! Olha isso! Olha o capacete! Dá só uma olhada! Que legal! Olha aqui ó! Duas viseiras. Olha! Olha só gente! Olha só! Que beleza! Vai enquecer! Pumba! Muito bom o capacete! Muito bom o capacete! Muito bom o capacete! Então, esse aqui é um box do capacete GKai que eu comprei pela internet. E aí! GKai! Tem entrada de arma aqui ó! Olha! Essa coisa do outro mundo! Essa coisa do outro mundo! Olha aí! Entrada de arma aqui do outro lado! É isso aí! Ok! Ok! Enterera ordem! Tá vendo? Entrar ela! Enquben Ele! Atro AView Em grandeistent! Em grande itchy! Urg sponsoring! Nem minha missão!